Deftoe despertado aqui na minha conta e nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês o que eu achei ao jogar com ele né Ele me surpreendeu em algumas partes e eu vou mostrar duas gameplays de duas builds que eu usei com ele aqui pra vocês Sejam todos bem-vindos a mais um canal do NG, Sanctea Awakening, então esse aqui é o meu Deftoe Só que quando eu fiz a live eu dei a misplay de não ter upado a habilidade dele Na live ele tava com level 1, aí depois que eu fui fazer, começar a gravar o vídeo, eu vi gente, deixa eu ver se eu tenho upskill dele É, eu tinha 3 com AP dele, então eu não peguei aqui pra 3 Que aqui ele vai ter um aumento de defesa, porém o aumento de defesa mesmo ficou com 10% Eu não senti muita diferença, né, de 10%, aqui ficaria 20%, ou seja, não é muita diferença de vezes 2, né, que seria aqui Então a redução de defesa dele eu não senti tanto e ele continua muito papel Se melhorasse um pouquinho esses 20%, eu acho que ele vai continuar muito papel ainda Mas, sei lá, quando estiver no level 5 aqui eu posso mudar a minha expectativa também, tá certo? No caso, ele tá aqui 1, 4, 5, 1 nos meus testes que eu vou mostrar pra vocês E ele tava muito papel com essa build Só que aqui o pad, ele aumenta o vento moderado, que aumenta ainda mais também a redução de velocidade dos inimigos E eu estou usando ele com desacelerador E eu gosto de utilizar, como vocês já viram, muito com o Shiryu Divino Porque o Shiryu Divino vai ficar na frente de todos os inimigos, seu time fica jogando todo na frente E todos os buffs do Shiryu ele vai dar contra-ataque E enfrentar o Shiryu do inimigo também, você pode desacelerar todo mundo E só os ataques que acertarem o Shiryu que ele realmente vai dar contra-ataque Então Shiryu também passa mal ao enfrentar um Deftoal e é ótimo jogar com o Shiryu Agora, uma outra build que eu testei que tá muito legal é Artemis, galera Artemis tá muito legal Você usa aí com Defteros, faz um time speed Fica todo mundo desacelerado Você pode tentar alguns combos, né? Ah, eu invadiu a China, por exemplo Usa aí o Deftoal que poderá ser útil, por exemplo Então, esses combinhos de speed Onde a galera gostava de utilizar aí a China, por exemplo Já pode substituir a China aí pelo Deftoal, tá? Ok? Alguns combinhos são bem úteis Eu não usei a melhor build, né? Porque vocês vão ver, né? A build, o Shiryu lá não tava tão legal assim O meu Shiryu, mas tava quebrando o galho E eu tô esperando pegar o Aphrodite Divino Pra eu fazer essa build também Mas já tem vídeo do combinho Quem viu aí do Deftoal com o Aphrodite Divino Se não viram, eu vou deixar nos cards, tá certo? No geral, é um CR bem escapável de upar Mas necessário na conta porque ele dá 3 pontos de speed Tá certo? Mas se vocês quiserem testar esses tipos de comba Eu tô com o Deftoal parado Peguei alguns copos dele Tô com o recurso sobrando Cara, ele dá build de Artemis Ele tá bem legal se você conseguir Montar uma equipe aí que consegue destruir o inimigo Antes que ele jogue, né? As famosas builds do Shiryu Divino com Artemis também Pra isso, você nem precisa ter tanto Cosmo Dual Speed assim na sua conta Você precisa de ter um Deftoal realmente com muito speed Que depois que o nosso amigão aqui joga Aí, enfim, é muita desaceleração Você coloca aí personagens com speed aí no game Que vai ficar um combo bem da hora E na medida que forem lançando mais DPS Talvez esse combo com Artemis e Defteros Vai ficar ainda mais forte no futuro Agora, né? É um combo que tá começando a aparecer No momento que eu tô gravando esse vídeo Que é terça-feira Eu não sei se eles usaram no Jamiel do Global Mas no Jamiel do Chinês já usaram Então, se você não viu esse vídeo Eu vou deixar nos cards E confere aí duas outras sugestões de build Sem o Afrodite Divino Pra vocês brincarem aí um pouquinho com o Deftoal Que é um personagem que dá pra esquipar, né? Ele só presta mesmo pra essa estratégia de desacelerar Tá certo? E é isso Esse é o foco dele O problema dele ainda continua sendo Thanatos e Seraphina Fica muito injogável jogar contra eles Que ele deixe muita barra Porque o Deftoal ele dá muito ataque em área Sendo que na roda da 1 e 3 ele dá dois ataques em área Então, é muito complicado E ficar banindo eles dois E você ficar afim de jogar com eles É um pouquinho complicado Mas se você tá afim de banir Thanatos e Seraphina Pô, será aí uma boa opção Tá certo? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Vou deixar com vocês aí com duas plays do Deftoal Que foi mais ou menos as gameplays Eu vou deixar a live completa Link na descrição Tá certo? Não esquece de deixar aquela moral com o seu like Se possível compartilhar E se ficar mais alguma dúvida referente ao personagem Eu vou deixar a review dele nos cargos aí também Tá certo? Que lá eu explico mais como ele funciona Fechou aqui Só vou deixar as gameplays E a gente se vê então no próximo vídeo Ou na live, hein? Não esquece de se inscrever lá Se você não é inscrito E fui Vamos lá Aqui que eu vou banir Thanatos Que é sempre um caos E a Seraphina Baniu meu time todo aqui, né? Ó, o Atena vai jogar depois Mas eu já vou cancelar algumas energias Ele vai poder esconder Ah, ok Ah, essa build aqui é a placa contra o Shun-MM também Mas vamos ver o que acontece Tá acabando muito? Tá acabando muito, né? Ah, por bem que tem Satura ali também Ah, ele escondeu Mas aqui A gente vai bloquear aqui A Atena, né? A Atena vai ficar caladinha E aí a Pandora dela Não vai jogar não Ah, e o problema é que ele foi no Saksapuro E rebentou meu dano Ó, a Pandora ficou ainda rápida desse jeito, hein? Ó, vamos no Shun Ih, caramba, velho Que loucura que eu tô aqui Eu tô muito forte Vamos lá Tukiyo, tapinha Já eliminei aqui Poxa Quebrei as pernas do Saksprime aqui, ó Esse cara da build foi muito boa aí com o Death Tool, ó Parabéns, Death Tool, por essa gameplay Fantástica aí Eu só quero ver se ele vai manter essa boa impressão dele Nas próximas fights Lógico que a Artemis aqui deu uma ajudada E eu, por causa que flopou as energias, né? Do inimigo Mas A exclamação de Atena nem apareceu no Jamel Chinês Que aí o Shura não vai pegar minha speed e deixar o Shuri por último E ele já banei o Shura também Porque é Death Tool, né? Finalmente passei desse carinha aqui, roubado Ah, deixa eu pensar Ah, deixa eu pensar O cara também tá com... Ai, que zica Por causa do Camus Vamos lá, né? Colocar nele aqui Vou ganhar um stack Aqui Ah, eu posso cancelar ele aqui também, né? É, vou cancelar ele aqui, ó Nada de abrir plano aqui não, cara Vamos lá, desacelerar mais uma vez O problema vai ser o congelamento Eu não tenho alguma coisa pra curar o congelamento além do meu cano Vamos lá Vamos lá, vou pelo menos garantir aqui o meu cano Acho que eu não usei visibilidade não, né? Se eu usei visibilidade foi... Misplay comum, né? Quem nunca usa visibilidade enfrentando uma Saori Na quantidade de jogar O bom é que ele não tem muito dano Ele quer me vencer na base da paciência, do congelamento e do sangramento Não congela o cano Congelou, ah, o Shiryu até cai de boa Foi no Saki Sapuri novamente, ótimo Vamos aqui então no Shun A sério isso? Ah, então tá bom atacar aqui Vamos esconder o nosso amigo Agora ele vai aumentar o dano dele, né? Infelizmente Ah, e o que que eu fiz? Eu fiz a invisibilidade antes da Saori, né? É um mongol mesmo Eu acho que ele congelou o... O Death Toe Beleza, não congelou, ótimo A gente já vai garantir aqui então Cara, eu vou com tudo pra cima do... Ah, o que que eu poderia colocar isso daqui? Ah, vou colocar... Ah, vou colocar no Camus Que eu quero ir pra cima do Camus Se caso ele sobreviva, né? E aí Miguel, cara, ansioso pelo Afrodite Eu até que não Pra mim super de boa Eu não sofro desse lance de ansiedade, né? Mas eu tô querendo testar ele, obviamente E umas copies Fazer conteúdo dele, né? Mas isso aí eu tô animado Eu acho que vai dar boa, hein? Toma um ataque aí, eu de novo E você tá animado com o Afrodite? Você pretende deixar ele quase upskillou, Miguel? Chorou o veneno de mim É muito ladrão esse jogo, né? Ah, deixa eu pensar Vou atrás do Saga aqui Então vamos Com tudo aqui A piada do Saga É, aqui a gente vai eliminar um por um, né? Aqui é só esperar mesmo o inimigo desistir É, desistiu Mas essa luta aqui foi bem paia E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto